Bom dia galera Aqui é Romildo Tá falando aqui Gente, é o seguinte Essa televisão aqui, ela tava apresentando um problema Você ligava ela Ela ficava 3 minutos e desligava Você colocava na tomada Ficava piscando a luzinha LED ali Desligava Eu levei ela numa eletrônica aqui Na cidade aqui de Teflotone Não vou falar o nome Entendeu? E o camarada acusou a placa central Essa placa aqui, a placa principal Falou que a placa tava com defeito E que eu teria Que comprar outra placa E o serviço total ficaria em 800 reais Aí o Youtube é uma escola gratuita Eu pesquisei Sobre TV, Sony, Liga E desliga sozinha Aí eu acertei num canal De um técnico Entendeu? E ele deu a dica Aí eu vim aqui É o defeito da televisão Essa plaquinha aqui, ó Essa plaquinha aqui Ela controla Ela tem um sensor do controle remoto E ela tem um controle de temperatura O que que acontece? Quando esse sensor de temperatura Ele estraga A TV Fica com esse problema Aí eu vim no problema certinho Que o professor lá falou Vim aqui Desconectei essa plaquinha Tá aqui Desconectei E a TV tá aqui ligada Já tem Uma meia hora Uma meia hora funcionando E o técnico aqui De um eletrônico aqui Em Teoflotone Acusou a placa central Que é essa placa aqui, ó Que é 800 reais Uma placa dessa aqui, ó Ia comer meu dinheiro na moleza Se não tivesse a curiosidade Ia O auxílio aí do Youtube Depois eu vou postar o canal Do professor aí Que Deu essa dica E tá aqui a prova Tá aqui a prova Alô galera Fica esperto aí na hora Que levar a televisão aí Que não liga aí No Edex Principalmente aqui em Teoflotone Alô galera Tchau